Música 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 Eu já estou na nossa cara, na verdade, não vai ter futeu, mas ainda não vai ter las minhas. É isso que não vai ter uma frente, e não vai ter futeu aqui, mas o quê? Porque eu tenho um pequeno pão para fazer isso só, e me joguei já se achar, ainda não vai ter inserção, 평! Eu já trouxe para a cadeira, caro eu devo fazer isso, eu não sei quanto eu morreria, não sei o que eu vivo nas vidas, eu não sei como se eu fale, eu faço minha. Eu falo que eu não sei ficar mais será minha parte. E se tornei, eu não sei se eu falar, Nós estamos nos escutas sobrando para todos os caminhos nesas estroiles morto Los caminhos não se agarram, não tem o problema da casa Não tem nada pra aposar, nunca é do nosso canal Não tem o pol trem, nem a pôr, não tem a milha Vamos em bagulho 5 cílios, vamos nosvidos Descresce o filho, filho, vamos arrindo tudo Vai tudo de cabeça né, não é a igual a pariça Faça-se para qualquer pessoa, para o que o freino Faça-se a cara, mas a cabra e a calor de coco Temos para poder Mamente com você é difícil o 워서 fazer mal eu não sei se falar porque o tratamento não é eu faço aquela coisa eu não tenho tempo mais porque eu não sei que eu não sei é que você não sei eu não sei eu vou fazer mal eu não sei mas vocês vão saber que eu não sei eu falei uma parte de chancen maldita me pile e eu não sei 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 o cantar com o que se faz com os passos mas nos parecem a cantar com o com as levantado se torna com os seus amados não está famosa contra esse estado, nós zoa la pôrta ás coisas do resolvido négo ou é pós-femin de bom vê-se que os meus amados fême o que poderia perder com os homens porque nós nos conhecemos nós nos temos uns homens os homens nos homens E aí Compano que o chocolate é muito monte para fazer tapar Donc Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.